Bem vindos a mais um vídeo, hoje aqui com o Raspberry Pi 3 no Retropie 4.1 Dei uma atualizada aqui e consegui instalar o Jaguar Mas primeiro vamos ver como é que a gente faz a instalação No Retropie, aqui no Retropie Setup Manage Packages Aqui no Experimental Packages São experimentais ainda, por isso que rodam lentos e afins E aqui está o Virtual Jaguar Ok, ele vai instalar, aí depois é só transferir os ROMs Para a pasta que foi criada lá do Atari Jaguar Não precisa de BIOS Vamos ver se o Jaguar roda certinho aqui no Retropie no Raspberry Pi Reconheceu o controle Está travada ali Opa, acho que foi Ok Mais talento Sem som Esse jogo Acho que a gente não vai conseguir jogar Ainda é uma versão bem beta do Jaguar Atari Kart Vamos ver Vamos ver o Atari Kart Vamos ver o Atari Kart 11 frames por segundo 11 frames por segundo Vamos ver se vai Bem lento também, 0.3 frames por segundo Vamos lá se eu já roubar Já roubou agora? Esse personagem é sensacional As mãozinhas dele É talento, mas... Dream Forest Vamos lá Action Esse até que está bonito, hein? Comparado com Qualquer nível de ganhos Por mais que não apareça Frame rate ali, ele está até que rápido Esse até que Rodou um pouquinho melhor aí na velocidade Só um pouquinho Então é isso O Jaguar ainda não está Jogável No Raspberry Pi 3 Usando o Retropie 4.1 Bom, vou ficando por aqui Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo